Para abraçar o sol e fechar os olhos Para falar de amor, deitar em seu colo Vim de outra cidade, eu sou da estrada Eu sou rosa Rosa no céu azul, te beijei os ombros Você que me contou sobre os seus assombros Assombro de amor de lá, do fundo do seu mar E sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia, a riar E faço o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida